A CIDADE NO BRASIL E contemplavam um futuro que brilhava com a promessa de um átomo pacífico. As ideias de Einstein saíram da teoria e se transformaram em realidade. E em 1955 a imaginação popular se ocupa da ficção científica e de outros mundos. E assim como o monstro da Lagoa Negra surge das profundezas do celuloide, um futuro cientista vai ao teatro local onde o destino o espera. Daqui a pouco ele entrará em contato pela primeira vez com as grandes ideias de Einstein. A CIDADE NO BRASIL Um calafrio percorre o ar. Isso significa que chegou novamente a hora. Enquanto a febre da série mundial toma conta dos Estados Unidos, 1955 poderá ser o ano dos grandes acontecimentos. E isso não é motivo para contentamento no Bronx. Vamos até o estádio Yan. Bill Cowan Bill Snowron Lemaite para Polders e Johnny finalmente a remessa depois que a bola tocou na sua luva. Bob Serb A remessa para Amoros E os Dodgers estão mais próximos do seu primeiro título da série mundial. Polders aparece Parece a pessoa mais calma no estádio. Elton Howard passa uma jogada para Peewee Rees e os Dodgers são finalmente campeões mundiais. Delirando de alegria, atletas e torcedores cercam o jogador do Brooklyn. Na sede dos Dodgers, o pandemônio provocado pela grande vitória. Em todo o ritmo de alegria, Gil Hodges, Duke Snyder e Don Newcomb. Este é o grande dia de beisebol do Brooklyn. Os jornais do notícia e machetes, a ponte do Brooklyn viram uma grande confusão por ocasião desse monumental evento. Enquanto isso, no outro lado, atletas amadores já se preparam para a vitória nas Olimpíadas do próximo ano em Melbourne. A Austrália está lá embaixo, mas esses atletas esperançosos já estão se preparando para os jogos. Mas os preparativos para as Olimpíadas de Melbourne não foram os únicos jogos de 1955. Perto da Rua do Lido, na lendária Academia de Villar, Tchoucas, acontecem coisas nas sombras que nem mesmo o monstro da Lagoa Negra deve saber. No momento, Bertrand, metralhadora Berkowitz, luta para manter sua coroa. Ambos os jogadores, o alto e o baixo, estão para terminar. Não é de admirar que o campeão recorra a todos os truques com seus dedos hábeis e bem cuidados. No entanto, sob os olhos atentos dos juízes, nem mesmo o metralhadora pode desrespeitar as normas. Aparentemente, existem certas normas que não podem ser desrespeitadas. Como as leis da mecânica clássica de Isaac Newton. Pelo menos até que Albert Einstein entrasse em cena, elas se mantiveram imutáveis durante os últimos 300 anos. De acordo com a primeira lei de Newton, uma bola não para, a menos que alguma coisa a faça parar. Sua segunda lei, que permanece igualmente infringível, explica de que maneira se pode parar uma bola e, ao mesmo tempo, como se pode fazer uma bola rolar. A quantidade de movimento de uma bola de bilhar, ou de qualquer outra coisa, é igual a sua massa vezes sua velocidade. E o momento só é alterado quando uma força é aplicada sobre a bola. Mas, quando duas bolas colidem, a força sobre uma das bolas é igual e oposta à força sobre a outra. Portanto, as variações da quantidade de movimento são também iguais e opostas. É por isso que a quantidade de movimento total das duas bolas permanece constante. Embora Berkowitz, metralhadora, não soubesse ou não se preocupasse com isso, a quantidade de movimento continuaria constante, mesmo na teoria da relatividade de Einstein. Bill Halley e seus cometas atingiram o primeiro lugar das paradas e sucessos com Rock Around the Clock. No mundo do cinema, uma notícia triste. Milhões de fãs se recusam a aceitar o fato de que James Dean está morto. Mas no dia 30 de setembro, a estrela em ascensão de 1955 morre em chamas. Enquanto os fãs lamentam a perda do Rebelde Sem Causa, o mundo inteiro se despede do professor favorito de todos. Com a morte de Robert Einstein, disse seu amigo e colega, Eve Robbie, uma grande luz se extinguiu no mundo da física. Muitos o conheciam pelo calor de sua personalidade, sua bondade, seu notável senso de humor. Embora Einstein tivesse partido, a força das suas ideias, que alteraram o próprio significado de tempo e espaço, desempenharia um papel importante no futuro. E um jogo de bilhar espacial no futuro remoto pode ilustrar uma das suas mais sérias consequências. Albert, com o seu velho amigo, Henry, movimenta-se a uma velocidade próxima à velocidade da luz. E como os rapazes que jogam bilhar aqui na Terra, Albert e Henry respeitam todas as regras do jogo. Por exemplo, especialmente no espaço exterior, é fácil observar que nada está realmente em repouso. A diferença entre mover-se e ficar parado depende apenas de quem observa. Mas não importa quem é o observador, Albert e Henry dirigem-se um ao encontro do outro, a uma velocidade próxima à velocidade da luz. No momento crítico, Albert arremessa a sua bola para cima, para o espaço. Henry, por sua vez, lança uma bola idêntica, exatamente com a mesma velocidade. Se ambos jogarem direito, as bolas colidem no espaço e retornam para cada um. Para que isso possa acontecer, Albert atira sua bola para cima com a velocidade UA. E no mesmo instante, Henry atira sua bola para baixo com a velocidade UH. Com a sincronização perfeita, elas entram numa rota de colisão que as faz voltar ao ponto de onde partiram. Cada uma teve sua velocidade alterada na mesma intensidade, mas na direção oposta. Isso significa que no caso de massas idênticas, as mudanças de quantidade de movimento foram iguais e opostas exatamente como teriam sido no Chalkas. pelo menos isso é o que parecia de um determinado ponto de vista. Mas todos os críticos sérios do jogo sabem que é necessário um diagrama a espaço-tempo para observar as coisas de uma perspectiva correta. Os espectadores talvez tenham visto assim os acontecimentos. Mas do ponto de vista de Albert, é um jogo inteiramente novo. em que Henry arremessa primeiro. A bola de Albert retorna ao seu dono muito antes de Henry alcançar Albert. Em outras palavras, do ponto de vista de Albert, o veloz Henry iniciou o jogo enquanto Albert esperou um instante crucial para lançar sua bola de bilhar no espaço. O jogo exige um sincronismo estranho, pois do ponto de vista de Albert, a bola de bilhar de Henry demora mais que a sua para chegar ao ponto de colisão e retornar. Se o mesmo acontecesse a duas bolas que colidissem numa mesa de bilhar, teríamos a impressão de que a bola azul era maior, pois ela não se desvia tanto quanto a outra bola. Isso seria verdade em termos quantitativos. No sistema de referências de Albert, a bola de Henry foi lançada a uma velocidade U'H, enquanto a sua bola foi lançada com velocidade U'A. Na colisão, cada uma sofreu uma alteração de velocidade, mas, pelo menos do ponto de vista de Albert, não no mesmo grau. assim, para que possa ocorrer a mesma variação da quantidade de movimento, a bola veloz de Henry age como se tivesse uma massa maior. Um público recorde compareceu ao colisão para o 42º Salão Nacional do Automóvel, realizado em Nova York, pela primeira vez em 16 anos. Para compensar o tempo perdido, o salão é montado com grande luxo. Há uma grande exibição de potência com uma infinidade de motores e acessórios nos 124 modelos expostos. Os carros são mais longos e mais baixos do que nunca, graças em parte às rodas menores de 14 polegadas. A maioria dos 51 milhões de carros usados hoje parecem caixotes em comparação com esses barcos de sonho. Na categoria de barcos de luxo, este modelo oferece tudo ao executivo atarefado. Assim, o trabalho compensa. observa-se uma tendência a carros mais esportivos, mais coloridos. Os gênios de design de Detroit acompanham o país. O automóvel americano pode ser sólido, mas até mesmo uma nave espacial sem peso possui uma certa massa. De acordo com a lei de Newton, a massa é o que relaciona a força à aceleração. Assim, antes de mais nada, a massa é uma medida da resistência de um corpo às mudanças de velocidade. Um carro, por exemplo, oferece mais resistência do que uma bola de bilhar. E uma bola em repouso resiste menos a uma mudança de velocidade do que uma bola em movimento. Particularmente quando submetida à velocidade próxima à velocidade da luz. De acordo com a teoria da relatividade, a massa de qualquer objeto em movimento depende da velocidade com que está se movendo. A massa M é igual à massa em repouso M0 vezes o fator gama. Assim, através de todo o universo, a massa, como o tempo e a distância dependem de ponto de vista. Em outras palavras, a massa de um objeto depende de sua velocidade. Neste outono, temos um novo programa de televisão para a garotada, o Capitão Canguru. Esta semana, crianças de todas as idades afluem em massa para ver a mais nova atração de Walt Disney no sul da Califórnia. Nossas boas-vindas a todos que chegam a esse lugar de felicidade. A Disneylândia é de vocês. Aqui, a idade revive lembranças do passado e os jovens podem saborear o desafio e a promessa do futuro. A Disneylândia é dedicada aos ideais, aos sonhos e aos fatos reais que produziram os Estados Unidos com a esperança de que ela será uma fonte de alegria e inspiração para todo o mundo. Muito obrigado. Disney precisou penhorar sua casa e ser segura de vida, mas parece que irá valer a pena. Já presente no fronte científico, o futuro é agora. Em Beckley, California, Ernesto Lawrence já está transformando as teorias de Einstein em realidade. E o Bevatron, quando finalmente concluído, deverá lançar a física moderna nos anos 60. No interior da máquina, poderosos campos eletromagnéticos deverão acelerar minúsculas partículas numa velocidade cada vez maior. E finalmente, elas irão colidir com outros átomos. Dos pedaços, os cientistas esperam descobrir. Mas, esperem um pouco. Como essas máquinas impulsionam as partículas com rapidez crescente, será que um dia elas alcançarão a velocidade da luz? Não. E aqui está por quê. No interior de qualquer acelerador, os campos magnéticos exercem forças sobre um minúsculo íon. Essa força aumenta a quantidade de movimento, M vezes V, do íon. Assim, a velocidade aumenta. Mas, à medida em que a velocidade de um objeto aumenta, aumenta também a sua massa. Ficando com massa cada vez maior, torna-se cada vez mais difícil ele continuar aumentando sua velocidade. A quantidade de movimento do íon e sua energia continua aumentando, mas sua velocidade jamais atinge a velocidade da luz, por mais que seja impulsionado. Quando se impulsiona um corpo, isso faz aumentar a sua quantidade de movimento, não apenas aumentando sua velocidade, mas também aumentando sua massa. E a energia de um corpo? Toda vez que uma força age sobre um corpo, ou um corpo age sobre um objeto, a energia cinética aumenta. E o aumento da energia cinética de um objeto também produz um aumento de sua massa. O trabalho realizado por um corpo é igual à força integrada sobre a distância através da qual ele se move. Esse trabalho se transforma na energia cinética do corpo. mas a força altera a quantidade de movimento. E a quantidade de movimento depende da massa que também varia com a velocidade. assim, a energia cinética pode ser expressa como uma integral sobre a velocidade desde repouso até que a força deixe de agir. O resultado parece mais complicado do que realmente é. em baixas velocidades, k é a metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Mas em velocidades maiores, a curva para energias crescentes parece a curva para massas crescentes. A equação mostra por que em qualquer velocidade a energia cinética é igual à variação da massa vezes c ao quadrado. E como M0 é a massa do corpo em repouso, a quantidade M0 c ao quadrado é chamada de energia da massa em repouso. Somando-se energia cinética à energia da massa em repouso, temos a energia total do corpo. E é igual a Mc ao quadrado. Na teoria da relatividade, energia e massa são a mesma e única coisa. Mas se uma energia adicional aumenta a massa do corpo, será que um objeto perde parte de sua massa ao perder energia? Einstein disse que sim. É o que acontece, por exemplo, no interior do Sol. As reações nucleares reduzem a massa do Sol em bilhões de quilogramas por minuto à medida em que ele irradia energia para o espaço. Desde o primeiro momento em que o homem controlou a energia do Sol sobre a Terra, a humanidade vive sob uma nuvem de devastação potencial. Mas hoje os cientistas estão aprendendo a domar o poderoso átomo e a canalizar a sua energia para fins pacíficos. Na Assembleia das Nações Unidas, o presidente Eisenhower decidiu enfrentar o novo desafio dos átomos para a paz. Contra o negro pano de fundo da bomba atômica, os Estados Unidos não desejam simplesmente exibir força, mas também o desejo e a esperança da paz. E em mãos capazes, a energia nuclear pode ser utilizada para fins pacíficos e possibilidades quase limitadas. Essas possibilidades começam a tomar forma quando um átomo de urânio com uma determinada massa de repouso se decompõem fragmentos com massa de repouso total menor. Essa pequena diferença de massa equivale a uma enorme quantidade de energia. E essa energia pode ter uma grande variedade de usos. Por exemplo, Argon em Hidal tornou-se a primeira cidade do mundo iluminada pela energia atômica. onde, quando e como isso vai acabar ainda é assunto de especulação e motivo de preocupação dos cientistas de amanhã. Mas não importa onde tudo isso vai acabar. Tudo começou com Albert Einstein. jogando segundo as regras Einstein descobriu que a massa se altera com a velocidade e que a própria massa e energia devem ser entidades equivalentes. é óbvio que a idade atômica começou em 1955. e que a massa vai acabar. e que a massa Abertura Abertura Abertura